Música Não sou mais e mais, só vou te contar o segredo Não, nada, nada de mal nos alcança Gostendo você e o meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer Da minha vida, tô sem você Noite de frio, não sei o que eu vou te amar E o mundo estranho vai lutar, vai me segurar Então onde quer que você vá te amar Eu vou gostar Amor esperto Não vou te amar Tudo de lado que eu faço Vem com você Vem com você Vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país Eu vou te amar Você me abre seus braços Eu vou te amar Eu vou te amar Obrigado 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 Obrigado